REVOLUÇÃO, OPEN DISK, FRIE HARD E VAI LÁ REVOLUCIONE EU NÃO ENSINO, APENAS DEMONSTRO Tudo bom, rapaziada? Boa noite aí É só o Rory que não tá na call, né? É Boa sorte pra ele no top, então Opa! Se ele fechar, eu pego, se ele fechar, eu pego Ih, não foi Não, João Vitor, não é assim que não tem outra coisa, eu vou começar a fazer escândalo, tá? Por que que você colocou essa copa agora? Eita Aí dá aleganquizado, hein, João Caralho, hein, João, aí é foda, só fica jogando esse jogo aí o dia inteiro Eu vou entrar ali, velho Nossa, velho, eu flechei pra eu matar o cara, velho Olha, ele esmaitou, que maravilha, hein? Ah, ele não sai daqui não, vai tá suave É tu e o maluco aí, tá ligado? Esse é o problema Esse é o problema Ele deu flash alguma coisa? Não Só aceitou a gameplay do pai aqui A menina deve tá resetando aqui esse pá, ela ficou muito louco Ah, fichei, pai Eu vou contigo se quiser, velho Vai tá nível 2, já é Já Ele tá de WQ, então tem o E Acho que só roubo o Red aqui e mando um joia pra ele, hein, velho Ele tá ali Tá pedra, ele? Não, se a luta demorar muito, eu chego aí, vê esse pá Tem, não sei, tem dado Eu chego bem antes da Arya, velho A Arya tá bem aqui atrás Ah Tá, eu tô indo pra luta, eu tô indo pra luta Leona, tem flash? Tô aqui, tô aqui Leona flash, não tem flash, não tem flash Não tem flash Dá pra matar Cuidado com a Arya, aí Ela vai dar charme Eu tenho cleanse, eu tenho cleanse ainda É de blood, você tem É Flash do dança Eu saio disso Será que eu vou ter que dar flash, velho? Não tô de Nimbus O Gragas não tem E, é só o charme da Arya É só fazer um turnêzão aqui, eu boto fé aqui e tá ali, velho Cuidado, é muita wave, mano Eu acho É, ela tá chafuracão, velho Tá morto já Ah, espero que eu tô morto aqui no mid, velho Espero que eu tinha um ward aqui, não tô porra Ah, eu não tô morto não, eu acho O Gragas tá mid, tá, velho Só cuidado com... ah, o top não tá na call, né, velho O cara vai tomar um dive muito, tipo, na cara ali, velho Olha o Ive que tá destacado Ah, Leona foi, tá sem flash ela, velho Meu amigo TP do Ken O Ive tava muito grande, mano Caralho, velho Campa bot aí Ah, quando ativou a pano 6, pode vir aqui, vê se tá Já tem duas reis destacadas aqui, vê Será que eu dive tenho que sair agora Ela foi 6, será que não dá não Mano, se você conseguir dar o CC nela, ela morre Tem barrigado É chique Mano, o Nash tá 6, velho Eu tô nível 4 Põe eu hein, rapaziada Pior que agora, o game é dos caras, né, velho Uma Leona, uma Ashe e um Gragas lá, velho Eu não tava mix Ó, Leona aqui Eu não tenho nada Metei a Arya, deu o flash aqui Flash dares volta junto com o meu, tá rapazendo Nice Como é que você tem que conhecer agora? Tem que dar a chat da ela se sair este Caralho boa 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 Não é só o Thay matar ela não Você mata, é isso aqui Eu vou Ela tá sem flash Vou Aí Drake tá Tá bom assim A Arya vai vim aqui Ela não tem flash Ela não tem flash Eu vou ajudar o Drake aqui Ela não tem flash Script, óbvio Eu vou matar a Arya Bora? Eu vou, eu vou Tô chutando a Leona Leona não Ó, tá sem aftershock Boa Voltei, voltei, voltei E aí, João Tomou um gank aí? Tá, tá... delay, né? Gragas tá mid, Gragas tá mid Não, não tem erro não, véi É só o Thay fazer o turn aqui, véi É, o Gragas tá boa A Arya tem pressão mid, tá? A Arya pode chegar aí Não, não, não Dá pra agora não A Arya tá mid também A Arya tá mid Eu consigo ultar pra forçar o flash dela A Arya tem TP também Ó o Gragas aqui A Arya tá mid A Arya tá mid Cê vem, cê vem, cê vem Cê vem, cê vem 2v2 é nosso, véi Eu acho que eu não chego não, véi A Arya tá sem chá, mas como é que dá por aí? Começou a rodada, Leona Eu consigo subir, eu consigo subir Eu chego primeiro A Leona tá aqui também, óbvio A Arya tá sem chá A Arya tá por aqui também, mata a Arya A Arya não tem flash A Arya não tem flash A Arya não tem flash A Arya não tem flash, tá no grano Boa, boa, boa A Arya não tem flash, tá no grano Boa, boa, boa A Arya não tem flash, tá no grano Boa, boa, velho A gente saiu Passa que eu precisava ser resetado, tá, velho? Tô com muito gold, mano Ok, não, fn Ok, não, fn Outra, entra no ult Eita, ri o portal Cuidado aí, velho A Arya tá saindo, não faço isso não Tô resetando A Arya pode aparecer também Não, não, vamo recorre, vamo recorre Aqui, ó A Arya tá aparecendo aqui, ó Tá safe, tá safe, tá safe Fala moral, acabou o game já Caralho, mano, preciso de tudo de MR mesmo, velho Porra, eu não vou morrer nunca mais, velho Mano, esse caso eu mutar do nada, velho Esse cara tem 3 AP, velho Só a gente não trollar essa porra, velho Esse caso eu mutar do nada, aqui é o gankzão Caralho, Joãozinho, tá trolando aí, hein E eu não tenho R Aí eu chego, eu chego Vou na Leona aqui, velho Graves tá mid Graves tá mid Graves da ultimid Ah, o cara é louco, velho Vai se tornei Graves é junto com o Daesh aí o flash, mais ou menos, velho Ah, a Arya e o Graves lutaram no mid Por que que a Vale resetou, velho? Sei lá, velho O cara não tá na call, mano É, o cara não tá na call nem no mesmo game que a gente, eu acho Você consegue pegar a wave aqui do mid? Ou, deixa ela assim pra mim, velho A Arya vai resetar mesmo, foda-se A Arya deu flash, a Arya deu flash Nossa, o cara surtou, velho Cuidado que eu tenho que pegar a saga, velho Ó, sai por baixo, eu consigo lutar Eu nem vou chegar aí, velho, os cara tão me fechando aqui, mano Consegue só fazer isso aí, mano? Vambora, vambora, vambora É, não sei se dá pra lotar não, velho Ixi, eu não consegui nem dar o portal, velho Ah, eu tenho pegs Cadê a Ashe? Porque a Arya não tem R Ashe, é, Arya sem flash Eu tô indo aí, eu passei dois second no boca deles, velho Arya não tem flash, Arya não tem Reseta e vem Aralto Reseta e vem Aralto Pô, time, boa! Nem parece aquele time que começou ganhando e deu um monte de vantagem pros caras Mas cê é outro time, caralho Não, esse beef nem parece o chaco da Ranked de ontem que entregou o game Que isso Eu tô correndo pra você, tá? É, Leona é ult, tá? Tão sem ult da Leona pra luta Não, acho que não O Kenny já tá descindo aqui já, velho A Leona tá sem ult Tô nem Ah, mata a Leona Tô batendo na Leona, velho Bate na massa aí Ah, essa Leona é F, velho Acho que ela tem ult, tá? Acho que ela tem ult Ela tem ult? Tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora Ó, o Gragas tá aqui, ó O Gragas tá aqui Vou... Empurrei o Gragas Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Nice Quero com a área Peguei, peguei Consegue embora? Já foi mesmo, menino Tô indo embora, velho Vamo, vamo Vai mesmo, né? Ah, ela pegou o K Não podia ter ido no Gragas Eu quis ir no mais de sujo Ai, caralho, que susto Flechou Eu vou puxar aqui o Zetasse pra ver Boa, time! Ele não me esmantou, mano Ah Roubou nada Eu vou bicar a Ashe aqui, velho A gente quer, viu? Tô chegando Mano, eu vou me ultrar, velho Se conseguir pegar aqui no campeado Ah, Leona não tem flash Nossa Eu tenho ult ainda Nossa, velho, qual que é esse odio em cima de mim, velho? Pô, guarda essa minion aqui, ela não tem flash na minha Se deixar aqui, eu humilde, velho Vai, velho Valeu na Gaste Ignite, né? Relaxa, velho Esse cara tava valendo 200 minions Vou barulho Vou fazer pra cá, velho Qualquer coisa eu saio, mano Tô a caminha, tô a caminha Tô a 6 Eu vou resetar, velho Se precisar fosse essa, não Ó, vai nascer o Drag já Consegui resetar pra nós pegar a visão lá Pode ir manchir já, velho Vou parar meu AB só pra ajudar se precisar Tô indo Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Fechado Tem o Solari Ó, o portal, o portal, o portal Nice Fecha Eu tô resetando, tá? Tô sem mana, velho Cuidado Ó, acho que eu dei feed Ó, tem um ult em 3 segundos Feche F Ó o Gragão Ó o Gragão, ó o Gragão ali Eu chego, eu chego, eu chego Eu chego Ah, ele tá embaixo Ah, ele tá embaixo Ah, ele tá embaixo Ah, vamo levar Tá suave aí, filho Hum? Ele nem puxou e deu Eu tô, eu tô Aí ele ult Mano, ele tá sem ult Spack, dá pra ir pro G3 Ó os cara me dando dano aqui, velho Eu chego, eu chego Eu chego, eu chego Eu chego Por aí Os cara... Os cara não me dão dano, velho Eles tão muito chapados Da vida dele Eu tenho um solário, eu tenho um solário Pode ir Ó o Canem mid Tão sem dano aí Tão sem dano aí Pim É, pim Ó lá, ó lá, eu não morro, foda-se Agora se o Canem vier vai dar merda pra mim Tu tem 17 kills, vai se fuder, velho Só tapa de qualidade, né Até parece que a gente tava em call, né, velho Ó o Insec, ó o Insec Uhuh Ó o Gordo Quebra tudo, quebra tudo Ó o Canem, ó o Canem Ih, morri Mano, as level 3 vai embora, velho Mano, que isso, cara tá um puto, velho O Insec vai trollar agora Ah, tá trollando lá, velho Quer fazer highlight pro YouTube Florinx, vai seguir o gameplay Caramba, tá agindo, caramba Tornado Que isso, Flash é que isso tá aqui? É Draven Que tarde, vai Que isso aí, cara Me deu um midgap aqui, mano Vai ser assim, né Sem seguir GG GG, valeu, rapaziada Valeu Só agradeço Valeu aí Rapaziada, vou ter que fazer uma missãozinha, velho Vou botar o meu vídeo Que eu já aproveito enquanto eu estiver lá no Trono Sagrado Dale, rapaziada Vamo engolir esses caras aí Vamo de revolução Aumentar o nível da sua Loki Ranger Mentality Aranha exige sacrifício Só Scream, né mano Flashou, roucou Tá sem flash aí Tá sem flash Tchau 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 Tchau